Fui apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico longo assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor Você é meu vício Fiquei apaixonado Foi nada Quando te vi passar por mim Fiquei admirado Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor Você é meu vício Batista Lima Meu amor Você é meu vício Parabéns, querido Meu amor Você é meu vício Meu amor Lindo Lindo, 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 lindo